Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aline Vieira, bem-vindos ao meu canal! Estou aqui na aldeia do Arcozelo, aqui em São Pedro Sul, é a aldeia que eu moro. Eu vim mostrar um pouco da aldeia para vocês e falar por que eu decidi morar numa aldeia, porque eu gosto tanto de morar aqui e os privilégios que tem de morar numa aldeia aqui em São Pedro Sul, Portugal. Vamos lá? Essa daqui é a Igreja de Santa Eufêmia, a padroeira aqui da aldeia. Uma vez por ano, é feita uma festa aqui, dia 16 de setembro, para comemoração do aniversário da santa. Acho que plantinhas lindas! Música 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 O que que vai dar aqui, hein, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui. Onde que vai dar isso aqui? Vou entrar aqui para ver. Música Música Pessoal começando a preparar a terra, né? O plantio, é muito comum aqui, aqui no interior, aqui em Portugal, as pessoas terem sua horta domiciliar. Plantam e consomem daquilo que plantam. Bem mais saudável, né, pessoal? Música Aqui é uma antiga escola primária, funcionava aqui na aldeia. Música Gente, eu resolvi morar aqui na aldeia. Um dos motivos está aqui atrás. Essa natureza, essa paisagem linda, exótica, exuberante. Esse ar puro, o barulho dos pássaros, gente, é muito bom. Aqui temos, assim, uma trilha. Uma não, tem mais de uma trilha aqui. Muito bacana para fazer aqui no meio da mata. Tem campo de caça. É muito gostoso morar aqui. Outra coisa é a paz. Embora não seja longe do centro, você não está dentro do barulho de carro, buzina, agitação. Vai lá, resolve as coisas e volta aqui para a tranquilidade, gente. Ótimo para dormir aqui. Outra coisa é a solidariedade, o carinho, a simpatia dos vizinhos. Aqui é um ambiente muito acolhedor, muito aconchegante. Todo mundo se conhece. Você não se sente só aqui. Gente, eu adoro morar aqui. Agora, gente, fica ligado que no próximo vídeo eu vou estar falando de um ponto turístico muito bacana aqui de São Pedro do Sul. A Eco Piste, hein? Fica ligado que está muito top esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do passeio. Muito obrigada pela companhia. E, ó, beijos e Deus abençoe a todos vocês. Tchau! Tchau!